Sou um cara estragado pelo vice e pelo susto Mesmo assim o mandatário perguntou quanto é que eu custo Me sentindo incomodado, refleti feito um maluco Quer me dar um bom salário pra que eu mude de assunto Era quase primavera, flor já era quase fruto Fui abrir minha janela quando um beija-flor astuto Foi dizendo pra Bromélia, eu preciso do seu suco Dei a mim que eu dou a ela e não há nada mais tão justo O amor é de graça, vivi num mundo sem fim Toca choro na praça com seu bandolim O amor é de graça, não tem nada pra vir Pode ser viralado e também mandarim O amor é de graça, vivi num mundo sem fim Um cara estragado pelo vice e pelo susto Mesmo assim o mandatário perguntou quanto é que eu custo Me sentindo incomodado, reflete feito um maluco Quer me dar um bom salário pra que eu mude de assunto Era quase primavera, flor já era quase fruto Foi abrir minha janela quando um beija-flor astuto Foi dizendo pra Bromélia, eu preciso do seu suco Dê a mim que eu dou a ela e não há nada mais tão justo O amor é de graça, vivi num mundo sem fim Pode servir a lado e também mandarim O amor é de graça, não tem data pra mim Toca choro na praça com seu bandolim O amor é de graça, vivi num mundo sem fim Pode servir a lado e também mandarim O amor é de graça, não tem data pra mim Toca choro na praça com seu bandolim Pode servir a lado e também mandarim Toca choro na praça com seu bandolim Toca choro na praça com seu bandolim